Hoje faço nada e quase tudo Me sinto nada neste planeta mundo Hoje sinto trevas, me vejo no espelho E te vejo com os lábios cegos Mas é a satisfação que me faz progredir E me sentir aflito Pois sem o teu sinal tudo vai mal Me dói até ouvir os sinos da catedral Você já me tirou do sério e me jogou do mundo E disse que sem mim tu pode viver Eu fico embriagado e hipnotizado Pois sem você nos meus braços eu que não posso viver Me leve para o teu céu e para o teu impresso Tô me sentindo torto E não posso correr Sem critério o teu céu negro e mal impresso Amadilhas que não me deixam sorrir Ai, é isso que não quero O silêncio posto em minha mesa E mais a falta do teu sexo Que me destrói eu sinto inveja Ai, eu sinto que estou preso Na beirada do mundo Rindo, chorando, chorando, até dançando Morando pra um dia Você é morta Ah, 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 ah Você é morta Sonho profundo decadente É a tua falta que me mata Te amo e sabes que até calculei Nosso ciclo ascendente Te amo e sabes que até calculei 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 Você é meu Deus